A nossa campanha é uma campanha de conscientização. Hoje nós estamos fazendo a abertura aqui no bar da Joelma, mas nós vamos estar fazendo em todos os bares da cidade. Então, essa campanha nós fazemos, geralmente ela é anual, só que sempre se depender da demanda, da necessidade, então a gente volta e faz a campanha conforme também a necessidade. Devido à pandemia, nós ficamos aí uns dois anos sem fazer, mas agora a gente voltou porque, graças a Deus, está tudo sob controle. Então, a gente vamos fazer, vamos continuar. É uma campanha de conscientização da proibição de bebida para a criança e o adolescente. Então, assim, tem todos os artigos, a gente chega no bar, a gente notifica o dono do estabelecimento, nós pregamos os cartazes, orientamos sobre a situação. Tem o artigo no Estatuto da Criança e do Adolescente, desde 1990, sobre essa conscientização, que vender, fornecer, é o artigo 81, inciso 2, onde fala que vender é proibido. E aí, lá em seu inciso 3 também, fala que é proibido vender qualquer substância que causa dependência física e psíquica para as crianças e adolescentes. Então, não é só a bebida, o cigarro, a droga em si, né? A gente foca mais na bebida e no cigarro porque são drogas que já é listas, né? E aí, então, assim, quando teve esse artigo, então, assim, não ficou prescrito sobre o crime. Só que em 2015 teve uma alteração nessa lei, né? Onde passou a ser crime, né? Que daí entrou o artigo 243, que até então, antes não tinha esse 243. Porque daí esse 243, que é do ECA também, ele já ficou bem complementado. Que é onde fala, né? Vocês podem até ver, vender, fornecer, servir, ministrar, qualquer tipo de bebida alcoólica ou substância, né? Que causa dependência física e química para criança e adolescente. Então, é considerado crime. E esse crime, ele é previsto de dois a quatro anos de detenção. É multa de três a dez mil reais, né? E também a interdição do estabelecimento, né? Então, por isso que anual o Conselho Tutelar faz essas campanhas de conscientização para estar relembrando esses comerciantes. Porque a cada ano surge novo o estabelecimento, abre novos bares. Então, assim, por isso a importância do Conselho estar fazendo essa conscientização. E, assim, a gente gostaria de conscientizar também não só o comércio em si, como também toda a população, a sociedade civil, que é dever da sociedade, né? Que também lá no artigo 5º do ECA, né? E da Constituição Federal também fala, né? Que toda a sociedade tem o dever de zelar, né? Pelas crianças e pelos adolescentes. Então, tipo assim, se tem algum estabelecimento que está fornecendo, às vezes a própria sociedade em si não foca no crime. Eles focam na criança e no adolescente e aí quer que o Conselho vai lá e retira. Esse não é o papel do Conselho. Porque o Conselho Tutelar, ele não tutela criança e adolescente. Quem tutela crianças e adolescentes são os próprios pais. É que tem que cuidar e zelar. A sociedade em si tem que estar de olho. Para estar fazendo as denúncias, para estar cobrando, para que os órgãos competentes tomem conhecimento do que está acontecendo para poder saber agir e saber de que forma trabalhar, aonde que vai denunciar. O crime, quem está cometendo é quem está fornecendo. E é assim também, Luiz Otávio. Não só o adolescente ir lá e comprar, que o comerciante está cometendo crime. Aquele que também foi lá e comprou e forneceu, o próprio pai, sabe? É o que mais acontece hoje, no dia a dia. A gente sabe que, às vezes, é até nas próprias casas que essas crianças começam a fazer uso. Então, tipo assim, os próprios pais, as próprias famílias estão cometendo crime, sabendo que a própria... O Ministério da Saúde adverte que todo adolescente que faz uso de bebida antes da idade apropriada, o cérebro ainda não formou, ainda não está em formação normal. Então, assim, pode causar graves males sérios que podem ficar para o resto da vida do adolescente. Ele vai ter atraso na escola, ele pode desenvolver uma esquizofenia, tudo devido ao uso do álcool. Por quê? O álcool é a porta para outras drogas. Então, a partir daí, se a própria sociedade não cobrar, não ficar em cima e não denunciar, fazer o seu papel, infelizmente, a gente pode ter uma sociedade que futuramente vai ter muito problema. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma sociedade que tenha a mente sã, a mente limpa, um futuro brilhante para esses adolescentes. E a população pode trabalhar lado a lado com o conselho tutelar através de denúncias, né? Com certeza. Essas denúncias são muito importantes. Destacando, mais uma vez, que o foco não é o adolescente com o copo na mão, é quem está fornecendo. Porque quem está cometendo o crime é quem está fornecendo a bebida. Ou que vendeu, ou que emprestou, ou que passou. E aí temos o número do conselho tutelar, só que quando acontecem essas situações, esse tipo de atendimento é feito pela polícia militar. Porque a polícia militar é que vai fazer essa abordagem porque há um crime ali. O conselho tutelar vai entrar após para ver as medidas protetivas para esse adolescente, para ver se ele precisa de um acompanhamento, se ele precisa de uma psicóloga, para ver se essa bebida já causou algum mal àquela criança ou àquele adolescente. Então, tem o número da polícia militar, tem o DISC-100, que é muito importante também. Só que, assim, quando a pessoa for denunciar, é muito importante ter pelo menos um nome, o nome do estabelecimento, para poder facilitar. E temos o conselho tutelar também à disposição. A gente tem o número do telefone fixe, a sala do conselho tutelar é aberta diariamente, de segunda a sexta, das 7 às 11, das 1 às 17. E tem o telefone fixe, 3471-2613. E tem o celular do plantão também, que é 24 horas, qualquer dúvida, as pessoas podem estar ligando. Que todas as conselheiras vão estar preparadas para estar repassando qualquer informação. O que não tiver ao nosso alcance, a gente vai buscar. E aí o número do conselho tutelar é 66-99997-0373. É uma campanha muito boa aí, né, pelo conselho tutelar, pelo seguinte, porque nós, donos de bares, vamos ficar cientes do que a gente podemos fazer e o que não podemos fazer. Para que possa proteger, né, o menor e o adolescente, né, a criança e o adolescente. E, pelo seguinte, para que os pais também tenham consciência e toda a sociedade tenha consciência que não sou eu, a dona do bar, que está proibindo de tomar, de consumir qualquer tipo de bebida alcoólica, né, ou qualquer outra coisa. É a lei e o conselho tutelar está aí para fazer cumprir, né, ajudar a fazer cumprir essas regras, que é essa lei. E é importante também que a conscientização dos pais ou de terceiros de não comprar e fornecer para o menor. Isso, isso aí a pessoa tem que ter consciência que está cometendo um crime, não só eu que estou vendendo, como qualquer outra pessoa que vai entregar para esse adolescente ou para essa criança, né. Então, às vezes, tem um pai que quer, mas não pode. Às vezes, até acha ruim, mas não pode. Infelizmente, eles têm que ter essa consciência de que não sou eu que estou proibindo. É a lei, né, e vamos respeitar a lei.